E a indústria de Mato Grosso do Sul já gerou quase 12 mil empregos, 12 mil vagas de trabalho entre janeiro e outubro deste ano, gente, e Três Lagoas tem contribuído para esse resultado positivo na geração de empregos. O setor industrial foi responsável pela abertura de 104 postos formais de trabalho em Mato Grosso do Sul em outubro, resultado de 6.135 contratações e 6.031 demissões. Conforme o levantamento do radar industrial da FIEMES, a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul. Segundo o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da FIEMES, Ezequiel Rezende, o conjunto das atividades industriais em Mato Grosso do Sul encerrou outubro de 2022 com um total de 144.520 trabalhadores empregados. A indústria segue como um dos principais vetores do crescimento econômico em Mato Grosso do Sul no ano de 2022. Exemplo disso está na geração de empregos. De janeiro a outubro deste ano, quase 11.700 novas vagas foram criadas na indústria em Mato Grosso do Sul. Quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, verifica que houve um crescimento de 29%. Em relação aos ramos industriais, aqueles que mais contribuíram até o momento são a indústria da construção e a indústria de transformação. No ramo industrial da construção, as atividades que mais se destacaram até aqui são a construção de edifícios, obras de acabamento, instalações e serviços especializados para construção e obras de infraestrutura. É importante a gente ressaltar que, em grande medida, o desempenho da construção segue diretamente influenciado pelos investimentos feitos na construção de novas fábricas e ampliação aqui em Mato Grosso do Sul. Devido à construção da fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, assim como a operação das três unidades de celulose em Três Lagoas, o setor industrial encerrou outubro com saldo positivo na geração de empregos no Estado. A gente pode destacar a fabricação de álcool, a fabricação de açúcar, o abate de bovinos, a fabricação de brinquedos e a fabricação de celulose. Em relação aos municípios, aqueles que mais contribuíram para o desempenho verificado até o momento, podemos citar Ribas do Rio Pardo, Campo Grande, Três Lagoas, Aparecida do Tabuado, Nova Andradina, Bataiporã, Rio Brilhante Angélica. Essas oito cidades somadas representaram quase 80% de todo o emprego formal aberto pela indústria até aqui no ano de 2022. Com isso, o mês de outubro encerrou com quase 144.500 trabalhadores formais diretamente empregados. Esse é o maior contingente para o mês de outubro em toda a série histórica do levantamento. O setor industrial contribui também para a economia e geração de empregos em outros setores, como o comércio. Graças à indústria, todos os outros setores são fortalecidos.